O objetivo é sério, primo, sigo é nosso sonho poder vivo Atenção em ser notado em meio a multidão Pensadores, professores e alunos de extinção Somos os computadores, cada um com a sua versão Detetores da matéria-prima Preço é imitação e nós partimos Latinos, já foi a humilhação Colidíamos e sabíamos que não é religião É ópera, a fiel é a nota que opera essa cólera E tu sobe aqui no palco e aguenta o fardo Ou a minha úlcera é visceral É tritão, sarau, não é disserol, é o veredito Disse igual a feria moral do Marcelo Davi Benedito No Lobo Servito, além do Flerico Desculpa, consigo viver infinito e vocês, irmão? É esse o intuito Yeah Ai, 10 anos de Raikais Me senta pra chegar ao São Paulo Nós vamos na zona norte de São Paulo, certo? Ai, Spinardi, fala pra eles Ai, quem tiver o isqueiro ou celular, coloca pro alto aí O isqueiro ou o celular, geral, coloca pro alto Ai, abaixa a luz, Daniel Tá bonito, tá bonito Abaixa a luz, Daniel Muito obrigado, Salvador Vou te avisar É meia noite, eu deveria tá na cama O excesso de trabalho, uma vidinha americana Acúmulo de lixa, é uma falta de cana A solução é só primeiro, uma coisa nessa semana Da uma até a três, que fantasias de Virar com o vinho, até a quatro Pra lembrar que é outro dia, hein? Com vagabunda, ela dizia Sem motivo, hein? A vagabunda que vem me batendo vivo E ela coloca os planos Pois assim começamos a gerar resultados Tem que estar com a luz Que a energia que mantém os planos Que a forte dia é o que gera a Sábado, som e noceano Um som sólido, então sóbrio Sente o teor alcoólico Que só me forma vitórico O fogão saudico, o som no sádico A vida é a experiência de viver o sonho acordado É mágico E não querer te aceitar É melhor a vida, o som que tu sabe E ninguém tem como voltar Quando eu sou pronto voltar É cá me falta curar E por que? Se aceitar é melhor a vida, o som que tu sabe E ninguém tem como voltar Quando eu sou pronto voltar E se eu me faça, eu me deixo Quando eu falo, a negrina vem calo Olho, meus ouvidos me falo E as composições assim de grão Noturnas, o travesseiro Não me aconchilha Tanto quanto o que passamos Então vamos, amor E porém, por um sono no sono Mas vamos lá Só fumo, não fumo, não fumo Eu já pensei de novo Eu vou lá, ou sono, não fumo Eu fujo da queda do trono Me enturo, num sonho, sabe Se eu maduro, eu fio Subo pra ver se eu morro Eu volto pra ver se eu morro O escuro que vem, eu só pra lidar Meu amor, eu desestressa E me deixa mais seguro Te ver E não quero te aceitar É pior É pior Mas não consigo saber E ninguém tem como roucar Eu não sou pronto voltar Encompre falta coração E não quero te aceitar É pior É pior Mas não consigo saber E ninguém tem como roucar Eu não sou pronto voltar E não quero te aceitar É pior E não quero te aceitar É pior Me livre de quem sabe Perder a vergonha Enquanto faço amor Com a minha velha Me avisa Para me pare Nesta imagem Você traduziria De qual é o piso Vigoro? Na piscina minha externa Vigoro Feliz pelo meu Que me amonteceu Que eu leio o rosto Cada lado de alegrim Favô estado Vigoro Segui o passo a passo Já fui formado Estrado de espaço Tudo é risco e no brilho Gordo de coragem conquistado Olhei no olho da serpente e gravei O risco dela Eu não me limitei aos pensamentos Nem aos momentos, nem aos tormentos Eu não fico com a roupa do cara Quando eu tô pronto, vou falar Vai morrer em nossa mulher Na sua pensada, eu peço noturna Mas eu trago a mão pra casa e no ar Vendo pro fundo, eu sinto necessário Interativa e perspectória porra Deixa meu amigo que a maldade se enxerga no escuro Naquilo que leva na pele, eu vejo que pensa É peito mais com o peito, faço parte dela Projeto futuro Assisto que assisti em câmera lenta Enquanto faço amor com a minha velha Vem que insano é salvador, faz barulho porra E faz nessa porra parada